Pessoal, hoje a gente vai fazer um vídeo diferente aqui, a gente vai ver aqui o vídeo mais visto do canal, né, que é do GranLuxo Aquele que ele deu um rolê Copala 92, né, o GranLuxo de 400 cavalos E pra comentar com vocês algumas coisinhas aí que acontecem durante a gravação Ou alguma coisa que aconteceu durante o rolê que a gente tava dando naquele dia Então vamos ver junto aí também pra me relembrar que o vídeo foi gravado em 2016 O vídeo já tá com quase 1 milhão e 400 mil visualizações, mano Então é muita gente que viu já Na verdade eu sempre recebo comentário aqui que muita gente viu várias vezes o vídeo E eu acho que hoje aí é um dos vídeos mais vistos aí de Opala que tem no YouTube, né Então vamos ver junto aí, eu vou comentando com vocês aí, vou pausando pra gente ir conversando Bora Cara, essa roda da Weld é o modelo mais lindo que eu acho, mano Apesar que tem outra aqui da hora também que eu não me lembro o nome agora Mas essa RTS aí, mano, puta, é muito louca, velho Animal demais essa roda Esse GranLuxo aí 74, né, puta, cor maravilhosa, mano Eu não lembro o nome exato da cor Apesar que dos GranLuxo, eu acho que o 74 perdeu muita coisa, assim, de detalhes do carro, né De acabamento Se você comparar o 71, que é o que eu acho mais lindo, né, o 71 e o 72 com o 73 e o 74 Você vai ver que o acabamento dos dois primeiros que saíram, mano, era... Puta, pariu, velho, não tem o que falar Mas, de qualquer forma, né, na verdade pra mim os 71 e 72 são os mais lindos de todos, né Desde 68 até 92, pra mim o GranLuxo 71 e 72 são os mais bonitos da linha Esse aqui já tá no dinamômetro, essa parte é outra coisa que eu achei muito louca no carro Que se fosse o caso eu faria, né, se fosse pra eu montar alguma coisa assim eu faria sim Que é esconder tudo que é de parte de injeção, os mostradores, né, o ad-band Colocava tudo na parte do painel ali pra deixar o interior bem original, o mais original possível Então, isso foi uma coisa que o Edson, lá, né, que é o dono do carro, acertou, né Ao meu ponto de vista, lembrando que essa é a minha opinião Eu faria exatamente assim também Foi feito o motor dele, a parte mecânica do Maurício Reis E veio pra gente É, então, uma coisa pra deixar claro pra vocês também, né O Alexandre tá falando aí e já reforçou isso pra vocês Mas é que o carro não foi feito aqui no Nunes O carro já veio montado, né E veio pra cá pra fazer parte de acerto Outra coisa que mudou no carro também É o câmbio Esse carro usava, acho que um câmbio de Dodge E era, mano, o câmbio mais duro que eu já perdi na minha vida, velho Era muito duro, você não tem noção Imagina esse negócio no trânsito Se pegar um trânsito de São Paulo com esse carro aí Então, agora o carro usa um câmbio, um TH400 Que é igual ao do Opala 92 Esse mesmo que aparece no vídeo aqui, né Um automático, então ficou bem melhor Pra uso no dia a dia Tem que tomar conta da parte de injeção Pro Juliano fazer os mapas de injeção Os acertos finos de injeção O carro veio com os problemas eletrônicos Foi resolvido Passamos no dinamômetro aqui O carro deu 404 cavalos na roda O carro deu 404 cavalos na roda Durante o dinamômetro Os caras passam várias vezes o carro, né Porque você aluga por hora Então se você conseguir passar 10 vezes o carro em uma hora E o carro aguentar, você passa quantas vezes você quiser Então ele passa uma vez Ah, esse aqui acho que pode ficar melhor Aí passa de novo Ah, não, agora preciso mais disso, preciso mais daquilo Você vai passando várias vezes até achar o acerto ideal E extrair o máximo que você quer Daquilo que você deu no carro Então não dava pra passar, tipo Todas as passadas que o carro deram no dinamômetro Porque se não o vídeo ia ficar, sei lá, meia hora de vídeo A próxima hora já passando É um carro pra uso dia a dia de rua O carro é perfeito, o carro é zero Esse aí que ele falou agora, mano Esse cara fica pegando o pé no comentário Tipo, como você vai usar um carro desse todo dia, né Por causa do combustível Não foi isso que ele falou, né, mano Ele falou que se você quiser usar o carro todo dia Você pode usar todo dia Que é um carro que tem um acerto pra rua Que não vai te deixar na mão Que é muito confiável Mecânica é tudo do bom e do melhor Então é um carro que você tem Tem tranquilidade pra usar ele todo dia Se você quiser Motor tudo perfeito, dispensando O carro é um carro maravilhoso pra usar o dia a dia É... Os vídeos foram gravados em vários dias, né O carro veio pra oficina Fica uns dias aqui E... Aí faz acerto na oficina Depois vai pro dinamômetro Aí... A gente passou o carro no... Eles passaram o carro no dinamômetro na quarta-feira É... E na quinta-feira também Eu só acompanho o dinamômetro na quarta-feira Esse dia aí... Essa imagem que vocês estão vendo É na quinta-feira Aqui em Sorocaba Toda quinta-feira aqui em Sorocaba Tem um encontrinho aqui Né... Aí... A gente combinou de ir lá pra... E levar os carros lá pra galera ver Outra coisa que... Eu não sei se todo mundo reparou Mas nessa parte aqui, ó Tem aquele... No volante ali Tem um macarrão que vem da... Da... Da injeção Vem no volante, né Tem um botão ali É... Aí a hora que o cara tava dirigindo Ele bateu Ele foi virar o carro Bateu o braço Ele desligou o carro Repare na Flutec desligando Olha lá, desligou, viu A outra coisa também É que parece que não Ninguém... Tipo, os caras não desligaram de verdade Mas o aspirado Ele sai... Sai até melhor que o turbo Então por isso que o Grandosch Tá na frente aí Apesar do diplomata Ser muito mais forte Mas na saída Os dois saem igual Essa acelerada Que lhe dá também, velho Se você tiver problema De coração Você morre, mano No banco do carona ali, velho Que é muito louco, velho E você tem que ter confiança No cara demais, mano Se não fosse, tipo O Fábio dirigindo Ou alguém que eu sei Que tem experiência Pra dirigir um carro desse aí Mano, eu não confio não Não confio não Não confio não Mano, essa roda deve estar girando Sei lá Uns 200 por hora Imagina, mano Quanto que não está girando Essa roda aí, velho Precisa de essa fumaça E esse burnout aí, mano Acho que foi o mais louco Que já fizeram Nem... Não fizeram até hoje Não fizeram um burnout Igual esse lá Na saída do evento Outra coisa que vocês veem É a força do carro, mano Repara que o carro está andando E ele se traciona Que o carro já está em movimento, mano É um bagulho frita Nossa, a qualidade do vídeo também Era uma bosta, né, mano Tudo tremido assim, né Mas tá bom O tempo vai passando A gente vai melhorando Então é isso aí, pessoal Se vocês gostaram do vídeo Deixa o like aí, por favor Seguem nas redes sociais Instagram, Facebook E... Se vocês gostarem desse formato Eu vou fazendo mais Aí vocês comentem aí O vídeo que vocês querem, né Que eu faça... Vou assistindo aqui com vocês E comentando Ponta a ponta do vídeo